E o Xamã lançou aí, Mary Madalena, clipe oficial aí, saiu tem dois dias e a gente vai desenrolar aqui agora. Demorou? Eu vi ele falando alguma coisa sobre o Boom Bap, assim, né? Ele tá revisitando os Boom Bap, então vamos ver aí como é que é que vai tá esse movimento aí. Firmeza? Então, sem mais delongas, já deixando o alto aí para a sincronia primordial. Salve, Jimmy, salve, Robert. Um, dois, três e... Yo, videoclipe loucura. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Nessa noite eu te rapto, sou Caetano nervoso, tô brincando, porra. Às vezes finge cê tá boa, vezes a gente perde quando o ego sobe alguns oitapos. De mim, mô, cê teve vários poucos. Longe é rio, esqueci, outra doze de nós dois. Aquele seu cheiro em mim, ouvindo o som do Prince, deixou meu pescoço enroso. Nada é na... Merry, merry, moda-ena Merry, merry, moda-ena Mery, merry, moda-ena Yo.... Can't I see! De novo como aquela vez Como se amar fosse o melhor remédio O nosso sono é o radio Você precisa saber de mim Baby, faço o que eu faço, eu faço o humor Ela me chama de príncipe, mestiço de mil flores Toma vindo Whitney Houston Lampa no clube da espina do Milton Pra gravar bem, pra tu ver Se eu não posso ser seu verdadeiro amor Era Melo do Camelô De Copacabana, tocou no bandê Filma aí, se uma amor por ela não te arrepitou Pode crer, mo Se perfumar aí, que hoje eu vou te encontrar lá no mar no roxo A Nikit eu vou, na Melo do Camelô De Copacabana, tocou no bandê Filma aí, mo A Madalena, o seu beijo percebeu Que o mar é uma gota Comparado ao verso meu A Mar é só Mar, 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 Mar ine Mar, Mar 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 tuna Os raios me acordaram essa manhã E nos jornais dizem que o mundo vai acabar Por acimação humana Eu vou ligar pra minha mãe, tomar um café Fumar meu último baseado, vim no Netgear Queria que a vida fosse de esporcese Um procilante loucura e elegância Péssimo exemplo Escalando utopias Deslizando no sample Quase meio dia no calor do momento Meu nome é Mcfly viajante do tempo Mal virou janeiro e já é quase dezembro O ano corre Mais rápido que o trem da estação realengo Skateboard Minha rima custa caro se quiser eu te vendo Só faz sorte Sou dono dessa porra se eu ainda me lembro A firma é forte É um bandida rock Passional, creamy sênio Babilô by Jason, terceiro milênio N.W.A. Esse negro é um gênio Posto 9 de um parema, fumando e bebendo Minha conta agora é fake Meu nome agora é Zé Pequeno De Chevette na cidade alta no veneno Filho, filho, filho Caralho, que noideirei essa virada aí Já veio numa rima mais suja Essa virada aí, tá entendendo? A primeira parte é boom-bap também Mas é mais melodia O pitch tá sobrando quem diria Seria o momento de eu lançar uma poesia também Você sabe que eu sou bom E boom-bap tá no tom É porque tá no final do som Guilherme sabe fazer outro flow Quando o assunto é freestyle eu também dou show Mas assim, a primeira parte mano Desse som aqui Ela é mais boom-bap também Mas só que é mais melodia né Um bagulho ali mais Mary Madalena Um bagulho mais love song e assim Mas com muita rima, muito esquema de rimas mano Nossa senhora, muitos flows Do ritmo loucura do xamã que nós conhece mano Entendeu? Isso aqui eu tô vendo que ele tá rimando demais mano Tá ligado? E lógico mano Ele tá fazendo uns bagulho mais pop Assim umas outras paradas né mano Eu acho que pelo patamar que ele tá assim mano Ele tem que fazer isso aí mesmo tá ligado? Ele não deixou de ser aquele artista de boom-bap sujo também Tá ligado mano? A minha visão é isso aí é o que eu penso aqui Certo? E porque eu conheço também o Jason Certo? Cê é louco? Babylon by Jason Quem pegou essa referência aí mano? Isso aí é Black Alien né mano? Babylon by Goose mano Quem conhece, conhece aí Ele lançou essa referência Babylon by Jason né mano? Falando aí do nome dele que é Jason mesmo Tá entendendo mano? Moleque é zica mano Papo reto E a primeira rima desse som aqui eu achei bem interessante assim né mano Porque a galera fica falando Ah xamã não é mais aquele cara lá que faz aqueles clássicos Aí ele fala Nunca mais eu fiz clássicos mas ganhei dinheiro com meu eu de plástico Tá ligado mano? Ele tipo Tipo eu acho Na minha interpretação Na minha interpretação aqui Quer dizer meio que tipo assim Ele se adaptou A um certo mercado Porque ele também sabe fazer Mas que não é muito a área dele Que ele realmente quer estar Mas ele foi lá e fez dinheiro com esse eu de plástico Ele mandou um xamã de plástico pra essa área Ele tipo vestiu uma carapuça Imagina essa ideia né? Ele vestiu tipo uma carapuça Falou mano tô aqui Vou fazer o meu dinheiro Fez o dinheiro e é isso mano Essa é a ideia Eu acho que eu interpretei desse jeito aqui mano Doideira mano Porque ele realmente meio que fez aquele Aquele som lá é muito pop mano Viagem de avião Mó pressão Mó pressão Você tá ligado mano? O bagulho é pop e a galera pesou na dele mano Eu vi isso aí E vejo até hoje Logicamente Ah xamã não é o mesmo Não sei que lá e tal Mas mano Se você ouve esse som aqui E você não enxerga que tem muita rima nisso mano Eu não sei se você tá enxergando errado Mas é uma grande probabilidade mano Sinceramente Porque tem rima Tem flow Tem melodia Ele troca uma ideia Ele lança uma poesia mano A poesia dele é maluquice mano Todo mundo já sabe mano Ele fala Ô Mary Magdalena Os raios me acordaram Hoje de manhã Do nada Tá ligado mano Bichão da aulas mano E é isso E também tem a troca ali né mano Da Do instrumental ali Pra segunda parte Ele é meio que Acho que uma O início de outro som Talvez seja isso Não sei se ele vai lançar O Albão Será que é isso? Se você souber também Porque eu não tô sabendo Certo meu irmão? Videoclipe mano Muito brabo Numa sala cheia de loucura assim ó E aí na hora do segundo som também O videoclipe muda a estética Vai ele subindo ali a escada Comendo o bagulho E tá todo mundo ali Enfileirado assim Todo mundo fica só fazendo a sit Só balançando Com o ritmo do som Pã Daquele jeitão É isso Achei chave mano A fotografia assim A qualidade da imagem mano Bola Tem um detalhe aí Numa respiração aqui Que ele fez Eu achei muito doido mano Que ele tá rimando assim Ele faz Tá ligado? Ele dá tipo uma respirada assim mano Eu achei interessante esse bagulho É original também O Major RD tem um pouco disso Aqui também né mano Mas o Major RD até apareceu ali No videoclipe na foto ali Porque os cara é né mano Colado assim Desde o começo assim E essa é a visão Firmeza? Satisfa total aí Um grande salve aí Xamã Quebrou demais mano Trampo louco aí Cheio de rima mano Muita ideia E com uma proposta muito daora assim E evoluída do mano também mano Porque tio Ele saiu das batalhas de MC Ele foi Mano Ele virou ator da Globo aí mano Era novela das nove Eu não assisti não Mas eu vi o bagulho Eu sei que ele tá lá Às vezes eu tô num lugar Passando na cara E cara é o Xamã Tio o moleque tá na televisão mano Viveu uma pá de coisa Então acredito que a bagagem dele Tá ligado mano A experiência dele Tá maior assim mano Papo resto E aí ele usando isso mano Pra arte dele Eu acho que soma bastante Por isso que eu tô vendo Esse Xamã tão evoluído assim Essa é a minha impressão Sinceramente Firmeza? E acho que é isso mesmo rapaziada Qualquer coisa eu deixo Num comentário aí No vídeo aí E é marcha no que é Firmeza? Trampo louco aí Mary Madalena do Xamã Vai lá e dá aquele e confere Porque essas são as minhas considerações Meu jovem Se você curtiu tudo isso que aconteceu aqui mano Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho aí Pra você não perder nenhuma novidade Seu madafaka Segue a gente aí nas redes sociais aí Que o movimento acontece meu filho E vamos pra cima Que em breve vai ter mais reacts Em breve tem mais análises também Por aqui Guilherme 13 Ô madafaka Todos os dias Te mostrando música boa É nóis Tchau Tchau